A Paz de Deus, pessoal, iniciando mais uma segunda-feira com a Palavra ao Coração. Essa palavra hoje está em Jeremias, capítulo 17, versículo 14, e diz assim, Sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. É uma palavra de cura e uma palavra de confiança. Quando você diz, Sara-me, Senhor, e sararei, é a certeza que o Senhor sarará a Tua alma, curará as Suas feridas. O Senhor é aquele que te rega com o óleo mais puro, tirando toda a mágoa, todo o rancor. Quando você diz assim, salva-me e serei salvo, é a confiança no nosso Salvador, é a plena certeza que seremos salvos. E que Ele está conosco o tempo todo, nos cuidando, nos guardando, curando as nossas feridas. Tudo aquilo que está dentro de nós, que não serve mais, que nos liberte de toda a prova, toda a luta, toda a mágoa, todo o desânimo, toda a falta de fé, de esperança, de toda a depressão, de toda a ansiedade, de todo o estresse que essa vida nos causa, por tantos problemas vividos, mas aqui diz, porque Tu és o meu louvor. O Senhor é o nosso louvor, porque Ele traz alegria. Quando estamos perto do Pai, não há nada que impeça o Teu operar. Alegria vem, a paz chega. Então que essa semana seja uma semana de paz, seja uma semana de alegria. Que você sinta a presença de Deus e que isso te traga muitas felicidades. Porque quando nós estamos na presença do Pai, o Seu amor inunda tudo. Nós não temos medo, nós não temos desesperança. Porque quando a esperança chega, quando a fé chega, tudo é renovado. Então que nessa semana você seja curada, você seja curado. Que nessa semana nós, com a fé que o Senhor nos dá, nós trabalharemos mais felizes. Nós nos prestaremos aquele louvor especial ao Senhor. E nós dispensaremos também perdão. Livre-se de tudo aquilo que te aprisiona. Deixa o Senhor cuidar de ti. Sinta-se abraçado, abraçada. Sinta o amor do Pai. E creia no Senhor. Não deixe de crer. Mesmo que na prova, na luta, tudo esteja difícil. Mas o Senhor é aquele que deixa tudo mais fácil. O Senhor não esqueceu de ti. Por essa semana. Uma semana renovada. Em que a fé veio com força total. Que o amor o curou. Que o óleo de bálsamo acalmou o seu ser. Então, creia que o Senhor está dispensando do céu aquele milagre especial. O milagre que você tanto espera. O milagre que você tanto almeja. Esteja grato. Esteja grata. Agradeça pela cura. Agradeça pelo dom da vida. E agradeça por Deus nunca, jamais, desistir de você. Amém? Que tenhamos todos uma semana abençoada. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém? Sejam todos uma semana abençoada. Amém? Amém? Amém. Amém? Amém? Amém. Amém? Amém? Amém?